Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Miguel, eu sou o super mega fã do Brasil, é isso mesmo, eu sou o super fã do Brasil e hoje estou aqui com um vídeo de quem, de quem? De Pelé, é isso mesmo, é por isso que chamo o Pelé de rei de futebol. Eu não, como eu sou assim meio leigo no futebol, ou leigo inteiro, e não sei porque é que Pelé foi intitulado o rei de futebol, quer dizer, eu presumo que ele tenha sido um excelente jogador, tenha sido um dos melhores jogadores do mundo, ou o melhor jogador do mundo, por isso obteve esse título de rei de futebol. Mas é isso que eu quero saber em promenor e ter a certeza que realmente foi assim ou se foi por outra coisa qualquer. Então, bora lá para o vídeo, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixa o seu sugestão, que é só coisa boa por aqui, ok? Então, bora para o vídeo saber porque o Pelé é chamado, ou era chamado, de rei do futebol. Se tem um jogador na história do futebol, que conseguiu a admiração de todas as nações do mundo, de todos os jogadores e torcedores, tanto do passado quanto do presente, esse alguém foi o Pelé, o único a ter conquistado 3 Copas do Mundo, e o único a ser respeitado e idolatrado por todos. Podem existir craques no mundo da bola, mas igual a ele será difícil. Existem os jogadores de futebol, e existe o Pelé. Quando ele entrava em campo, o mundo e o Brasil paravam para vê-lo jogar. Hoje, você irá conferir o, é por isso que chamou o Pelé de rei do futebol. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. No dia 23 de outubro de 1940, em Três Corações, Minas Gerais, nasceu um garoto com o nome de Edson Arantes do Nascimento. Um menino simples, de origem humilde, que não fazia ideia de que anos mais tarde, já entraria para a história do futebol e se tornaria campeão do mundo. O pai do Pelé, o senhor João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho, também foi jogador de futebol. Em campo, ele já fez algo que nem mesmo o filho conseguiu fazer. Dondinho marcou 5 gols de cabeça em um único jogo. A família de Pelé precisou se mudar para Bauru, no interior de São Paulo. Em sua biografia, o Pelé contou que não tinha dinheiro para comprar bola e jogava futebol pelo bairro onde morava com uma meia recheada de jornal. Dico, como era chamado na infância, jogou em alguns times locais e passou a ser chamado de Pelé, porque chamava o Bilé do Vasco dessa maneira. O garoto franzino fazia mágica pelos times amadores de Bauru e logo foi descoberto pelo ex-jogador Valdemar de Brito. Que levou o garoto para a Bahia dos Santos aos 15 anos de idade, em 1956. E não demorou muito para que todos percebessem que ele seria um dos melhores jogadores de todos os tempos. Pelé entrou para a história com 17 anos de idade, na Copa do Mundo de 1958. A seleção brasileira não tinha enviado a numeração dos jogadores e a FIFA escolheu os números aleatoriamente. Quem ficou com a 10 foi o Pelé, que foi a maior revelação daquela Copa. Ele mostrou a magia e a ginga brasileira para o mundo. Pelé marcou seu primeiro gol contra o País de Gales e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo. Contra a França na semifinal, ele deitou e rolou e impressionou a todos. Pelé marcou 3 gols e o Brasil venceu os franceses por 5 a 2. Já na final, a seleção brasileira enfrentou a Suécia e o Brasil impressionou o mundo com o futebol arte. Pelé encantou com sua magia e genialidade. Em casa, os suecos viram o Pelé, marcaram um gol de cabeça e também marcaram um gol que entrou para a história do futebol e para a história das Copas do Mundo. Tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, parando o peito e domina. Dribla espetacular, ele vai tirar aqui de gol! Magistral, um gol de Pelé, dentro da área. Dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da vida dela contra a área. Um gol de Copa do Mundo. O Brasil venceu a Suécia por 5 a 2, com o show de Pelé, que marcou 2 gols, e com o show da seleção, que conquistou o título da Copa do Mundo de 1958. Ali, começava o reinado de Pelé, com apenas 17 anos. Ele chamou a atenção do mundo e diversos times europeus queriam jogador do Santos. Mas o menino da vila permaneceu no Brasil para conquistar mais alguns títulos pelo Peixe. Uma partida icônica por lá, foi quando ele marcou 8 gols na Vila Belmiro contra o Botafogo. E o Santos venceu por 11 a 0. Na Copa seguinte, em 1962, Pelé se machucou no segundo jogo, e ficou de fora do restante dos jogos. Naquela Copa, o Brasil se tornou bicampeão. Na Copa de 66, o Pelé apanhou muito. Ele sofreu diversas faltas graves em campo, e até pensou se aposentar da seleção. Mas, felizmente, ele voltou atrás e fez parte do time que contava com Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, Tostão, Gerson, Clodoaldo, Félix. Essa era considerada uma das melhores seleções de todos os tempos, na Copa do Mundo de 1970. Um ano antes, Pelé havia marcado um gol histórico de bicicleta contra o Corinthians, que ficou na memória de todos que viram o lance. Na Copa de 70, no México, a seleção brasileira jogou muito, com o time que entrou para a história. Grandes dribles, grandes jogadas, e claro, belos gols durante a Copa. Pelé anotou 4, e o Jairzinho, que jogava muito, marcou 7. Na semifinal contra o Uruguai, o Fontes pisou no Pelé, e ele ficou bravo. Em outro lance, Pelé corre, e Fontes vem atrás. O jogador brasileiro dá o troco dando uma cotovelada na cara do jogador uruguaio. Foi um lance genial, porque o Pelé foi quem recebeu a falta. Na mesma partida, ele quase fez um golaço, onde driblou o goleiro com maestria sem trocar na bola. O Brasil venceu o Uruguai por 3 a 1, e foi para a final da Copa contra a Itália, onde o mundo percebeu por que aquela seleção era a melhor de todos os tempos. O que dizer desse elástico do Riverino? Já o Pelé, mesmo sendo jogador driblador e mestre do futebol arte, não era um jogador egoísta. Ele deu diversas assistências durante a Copa. A mais bela e importante de todas para o Carlos Alberto na final, em um dos gols mais bonitos da história das Copas. A seleção recupera a posse de bola, Rodoaldo mostra a maestria dentro de campo. Rivelino lança a frente, Jairzinho traz para o meio, encontra o Pelé, que já sabia que Carlos Alberto vinha como um foguete pela lateral direita. Pelé também marcou um gol de cabeça na final, e a seleção brasileira venceu a Itália por 4 a 1. O Brasil se tornou tricampeão mundial. O rei ficou no Santos por 19 anos, até que em 1975, ele assinou com o time Cosmos, dos Estados Unidos. Por lá, ele marcou um golaço de bicicleta. Pelé jogou até 1977, quando se aposentou aos 36 anos de idade. Foram 1.281 gols, 3 Copas do Mundo, 2 Mundiais de Clubes, 2 Libertadores, 5 Brasileiros e mais um monte de títulos. Ele foi o jogador que mais venceu o Copas do Mundo até hoje. Então, tomem atenção, agora Pelé. Limpo e gols! Pelé é o futebol do Mundo, 3 gols! O Pelé era destro, mas treinou tanto a perna esquerda que virou ambidestro, e se tornou uma máquina de fazer gols. Ele marcou seu milésimo gol, em 1969, contra o Vasco, em uma cobrança de pênalti. Pelé, a penalidade máxima! No peixe, foi onde ele marcou seu gol mais bonito de todos. Pelé deu chapéu em 3 jogadores, e ainda chapelou o goleiro. Infelizmente, não houve nenhuma filmagem do gol. Mas o que temos, é uma simulação do gol, que dá pra ter ideia da obra de arte que foi. Depois da vida nos gramados, Pelé se tornou uma celebridade, e passou a conviver com pessoas importantes na história da humanidade. Mas ele não perdeu sua simplicidade, ele sempre tratou todas as pessoas com gentileza e humildade. Pelé sempre doou atenção a todos, mesmo sendo um rei e ícone do esporte, por dentro, ele ainda era aquele garoto dos tempos de Bauru, que só queria saber de futebol. Em uma carta que escreveu para si mesmo, no Tplayers Tribune, Pelé disse Qual é o seu momento mágico? Foi quando você nasceu, porque tens uma excelente família, que te ensinou e te tratou bem. E é por isso que, quando você viaja pelo mundo, a porta está sempre aberta para recebê-lo. As pessoas do mundo deram a você o maior amor, e você deve fazer o possível para retribuí-lo. Continue sendo um menino do Brasil. Lembre-se, Edson. Lembre-se dessas três palavras. Honestidade, paciência e respeito. Deixe a bola rolar. Edson Arantes, do Nascimento Meus amigos, grande vídeo. Se vocês têm alguma coisa a dizer, alguma coisa a acrescentar aí, digam-me, por favor, porque é muito bom, é muito bom. Eu não conhecia assim tão bem a história de Pelé, pelo menos, como é que foram as coisas, como é que a vida andou e como é que ele foi conquistando os lugares, como é que chegou a certos determinados sítios e onde acabou por estar, no centro do mundo, no centro das atenções do mundo. Ser o rei do futebol é muito bom, é assim, foi muito bom, aliás, saber estas coisas acerca desse grande jogador que foi Pelé, e no Brasil, e no mundo. Atenção, e no mundo. É muito, muito bom. Muito obrigado, mais uma vez, Brasil, por nos presentear com coisas tão deliciosas, tão boas, tão, fazem tão bem ao nosso ego, porque são exemplos que nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos, sejam eles quais forem, ok? Então, não se esqueçam, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Eu estou, assim, bastante comovido com este vídeo, porque eu não fazia ideia da história, de onde, qual era o background do Pelé, de onde é que ele tinha vindo e essas coisas todas. E é muito bom, é muito, muito, aliás, todos os grandes jogadores do mundo, vocês devem ver esse, deixam o nome escrito aí nos coisas, eles vêm sempre de famílias, muitas vezes, muito, muito humildes. É ou não é verdade? O mais que sempre. Me esqueçam do canal, deixem o seu like, deixem a sua sugestão, e até amanhã, até ao próximo vídeo. Bye!